Cê sabe o que eu sinto, cê sente, tudo entre a gente é forte e potente Tá chateada com a novidade, me conheceu assim, shows, viagens, mulheres, enfim Continuo aqui pra te amar, eu sou presente, hora de caô, de cama a gente entende Põe a lingerie, espera a minha volta, Drake, Xandão, lindô, se salta Drake, Xandão, lindô, se salta! Drake, Xandão, lindô, se salta! Cê sabe o que eu sinto, cê sente, tudo entre a gente é forte e potente Tá chateada com a novidade, me conheceu assim, shows, viagens, mulheres, enfim Eu continuo aqui pra te amar, eu sou presente, hora de caô, de cama a gente entende Põe a lingerie, espera a minha volta, Drake, Xandão, lindô, se salta! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.